A Fiesc aponta a necessidade de investimentos na ordem de 20 bilhões e 300 milhões de reais de 2024, ou seja, do ano que vem até 2027. Esse valor é resultado de levantamentos que foram realizados pela Federação das Indústrias aqui de Santa Catarina e constam da nona edição da Agenda para Infraestrutura de Transporte e Logística Catarinense. A entidade apresentou esses resultados e esses valores hoje. Paulo Métri está chegando, está ao vivo lá na nossa redação integrada, teve acesso a mais informações e divide agora com a gente. Fala, Métri, muito boa noite para você. E este investimento é dividido entre a iniciativa privada e pública, viu, Márcia? Boa noite a você e boa noite para vocês também. Segundo o levantamento da Fiesc, para Santa Catarina ter uma infraestrutura adequada no transporte, é necessário esse investimento, que você destacou, de mais de 20 bilhões de reais, entre, ou melhor, nos próximos três anos. O comissário em 2024 seguiria até 2027. Segundo a entidade, são necessários mais de 5 bilhões por ano para manter uma boa gestão. Mário César de Aguiar, presidente da Fiesc, diz que é necessário fazer um pacto pela infraestrutura com a participação dos poderes executivo e legislativo da bancada federal catarinense. E isso para a destinação de recursos de emendas para que as obras não parem aqui no Estado. E pela ordem do levantamento, Márcia, os investimentos são necessários em alguns modais. Destaque, rodoviário, aquaviário e ferroviário. Sendo este último, Márcia, o ferroviário, necessitaria de mais de 6,6 bilhões de reais por ano. Isso é claro para sair, literalmente, dos trilhos, esse ou outros projetos relacionados ao sistema ferroviário. Viu, Márcia? Com certeza, a nossa infraestrutura já é precária, lamentavelmente. Nossas rodovias sofrem, sofrem muito, com falta de manutenção. E agora ainda houve essas chuvas fortes nos últimos meses, com prejuízos já bem elevados. Assunto seríssimo que, claro, a gente tem acompanhado direto e atualizado aqui o telespectador. Obrigada, Metli, por enquanto.